Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é ainda sobre semente de casca dura. Em um vídeo anterior eu falei que retirei a casca com um alicate de unha, igual esse daqui. Mas pode ser também, tem outras alternativas, o martelo por exemplo. Agora se você tiver uma amorça em casa, se tiver, essa seria uma boa opção também. Na medida que vai apertando a casca estoura e a semente sai inteirinha. Essas daqui são sementes de ameixa, mas pode ser qualquer outra semente. Vou mostrar agora. Coloca-se aqui, internamente, e vou apertando. Deixa eu voltar um pouquinho, mais no centro. Agora vou apertar um pouquinho. Vou colocar a mão aqui na frente para não voar longe. Estou apertando devagar para não explodir muito longe e eu perder a semente. Cadê a semente? Aqui. Está aqui debaixo. Está vendo? Vou fazer mais uma vez. Escapulir o outro. Centralizar mais. Aqui estão as sementes. Um grande abraço a todos. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se inscreva no canal. Muito obrigado.